Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aprendi e hoje eu quero te explicar melhor o que é crise existencial, algo que provavelmente você já passou, mesmo que você ainda não entenda exatamente o que isso representa. Eu sei que você deve estar curioso, mas antes eu quero te fazer aquele lembrete de sempre, então não esqueça de se inscrever logo aqui abaixo, aproveita, curta esse vídeo e comenta aqui para a gente, tá bom? Não é incomum que a gente ouça falar sobre crise existencial. É uma condição do nosso psicológico que pode trazer diversas consequências para o dia a dia, a exemplo do medo, ansiedade e sensação de incapacidade, trazendo um frequente desânimo como reflexo. A crise existencial se caracteriza como sendo um complexo interno. É uma sensação que surge dentro de nós, mesmo que ainda tenhamos interferências externas por razões diversas, como pressões sociais, decepções em relações interpessoais e também a visão de que você está fracassando naquilo que deseja viver. Sabemos também que alguns sentimentos são características essenciais para o progresso da nossa vida, mas nem sempre a gente consegue os colocar em prática da maneira que a gente deseja. Em uma sociedade como a nossa, movimentada pelo imediatismo e pela sensação de meritocracia, não conseguir algo deixa representando uma possibilidade de ganhos e aprendizados para trazer à tona uma série de frustrações que passam a nos desmotivar e, acima de tudo, colocar em uma situação de crise existencial que pode durar muito mais do que imaginamos. Entre suas consequências, podemos sentar um impacto negativo no convívio social, já que estamos sempre pensando negativamente sobre nós mesmos, e isso aí vai passar uma impressão para outra pessoa negativa também. Ela vai acabar nos vendo dessa maneira negativa com o qual nós nos comportamos e estamos naquele momento nos vendo. Mas, com certeza, a principal questão a ser resolvida nesse sentido é sobre si, sendo imprescindível a busca pela terapia e a ação de se abrir para se reconhecer e se entender, o que com certeza fará diferença de forma positiva no cotidiano e até mesmo nos seus planos futuros. Agora esse vídeo está chegando até o fim, eu espero que você tenha gostado de conhecer melhor sobre esse termo e também de refletir sobre ele. Me conta aqui o que você achou que eu vou estar de olho para saber. E por fim, claro, eu me despeço de você com aquele desejo de te ver aqui de novo, por isso não esqueça de se inscrever logo aqui abaixo para não perder nenhum conteúdo como esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!